Música Então, galera, é só o aquecimento, nós vamos começar a organizar a bateria do síndico agora. Porque a demagogia é a pior coisa que existe. A demagogia é pior do que a mentira, porque é uma mentira mentirosa. Música Olá! Manta um medo de cachaça aí! Música 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 Consiste em que você ande pelo sítio de patinete. Música 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 Música